Todo mundo tá ligado que é foda Tamo junto DJ Ryan DJ William Transforma meu DJ Foi o toche e o raio que lançou Esse hit é novo e chega o povo É fácil de fazer, chama tua amiguinha Faz vídeo pra nós e marcar na historinha Vídeo pra nós e marcar na historinha Muda pra cima, mão no joelho Vai rebolando lentamente Vai, vai, vai rebolando lentamente Vai, vai, vai rebolando Vai, vai, rebolando lentamente Mulherada, é só o aquecimento Acelera, agora vai rapidamente Vai, vai, 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 agora vai rapidamente Tamo junto DJ Ryan DJ William Até forma meu DJ O louco do batidão Foi o toche e o raio que lançou Esse hit é novo e chega o povo É fácil de fazer, chama tua amiguinha Faz vídeo pra nós e marcar na historinha Vídeo pra nós e marcar na historinha Muda pra cima, mão no joelho Vai rebolando lentamente Vai, 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 vai rebolando lentamente Vai, vai, vai rebolando lentamente Vai, vai, vai rebolando lentamente Aê, mulherada, é só o aquecimento Acelera, agora vai rapidamente Vai, vai, 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 agora vai rapidamente Tamo junto DJ Ryan O louco do batidão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê, 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 aê Obrigado.